Valeu rapaziada, eu sou o Luciano e bom galera, dessa vez nós estamos aqui com mais um episódio de Pokémon Sol e Lua galera Já vem deixando o like e se inscreve no canal e segue lá no meu Instagram galera, luizão.ofc Eu vou estar postando muitas coisas, ainda não postei nada mano, mas vou estar postando em breve umas fotinhas lá pra tudo que vocês queiram ver sobre mim Lembrando galera que eu estou com parceria com a Rede Discovery, que é uma loja revendidora dos produtos arcanos Que são produtos focados no áudio, com microfones, essas coisas Então se você quiser 5% de desconto pra comprar algum microfone bom de qualidade, dá uma olhadinha na descrição cara O primeiro link aí na real, e bora pro vídeo Ai, beleza, chegamos galera Gotei, Garcia, vocês já estão aqui? Parece que eu desci um pouquinho mais tarde, mas Raul também já tá aqui, Lola, todo mundo tá aqui Eu também, fez o pena Fez o pena nada cara, mas tudo bem, é, Raul, essa aqui é realmente a dimensão né cara Uhum Ah, então tá certo, Raul é você Inclusive, eu tô vendo ali umas outra bestas, caraca Caraca, sabe o que é fogo, sabe o que é fogo? Eu tô olhando pra outra besta O que? Ah, eu também Cuidado com a outra besta Ah, vocês estão falando de mim cara, para com isso Tá É Tudo bem, então, Raul, o que a gente pode fazer cara, o que a gente pode fazer, você tem alguma ideia? Vocês podem explorar, eu vou ficar Com quem? Tá, Lola, você quer ficar também? É, eu acho melhor sim Só uma coisa, Luiz Oi? Oi, pode falar? Pode falar Esse cara vai ficar com a Lola aí sozinho, não confio não hein Hum, é pensando bem, é verdade Eu vou ficar aqui com a Lola Ô, Raul, verdade, cara, você tá com aquela menina lá, cara, então É, ele é meu papadinho Você tá achando alguma coisa, Luizão? Não, 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 tô tranquilo, tô tranquilo Eu mexo em pé Não, mano Tô tudo tranquilo, então tá Lola, você tinha alguma coisa pra falar? Sim, eu gostaria que você ficasse com o meu Lunala Porque eu acho que ele vai ser útil de alguma maneira De graça, de graça, sim Você dispensa aí, Luizão Ô, ele tá querendo me ajudar, cara O que vocês estão falando aí? Então, você vai me dar o seu Lunala, Lola? Seria de grande ajuda mesmo Sim, eu acho que você vai ser um grande treinador ao lado dele Dá um beijo, que é bom nada Para, Guten Cara, para de falar essas coisas Beija, beija, beija Tá me deixando com vergonha, cara Fiquei sabendo que quem não beija é deixado de lado O que, mano? Então tá, velho Tá, de qualquer forma, Lola Me dá esse Lunala aí Muito obrigado Lola, muito obrigado De qualquer forma Tudo bem Só detenho a minha mãe Se você conseguir Traga ela pro lado do bem Muito obrigado Tá, Guten Hein, Garcia? Vocês vêm comigo? Deixa eu ver minha agenda Que agenda, cara? É, posso ir A gente já tá aqui Você não vai ir? Enfim Opa! Vai! Tá, roupa Você tá transformado Mas eu vou te dar isso aqui Evoluia! Uou Cara, ele realmente evoluiar Tudo bem, cara Eu sei que eu falei errado Mas vamos lá Pega seus pokémons voadores, galera Vamos subir isso aqui Ih, cara Tem muitas ultra bichas nesse lugar Um lugar muito bizarro Tá lutado Tá lutado mesmo, cara Ah, o Guten já tá com o Sogaleu dele Tá, galera Eu não sei Mas parece que essa torre Tem alguém ali Tem alguém ali Nessa torre Vamos, galera Vamos, galera É o Guzmã Peraí, deixa eu descer É sério? É o Guzmã Uou Não, de cabeça Cabeçudo Guzmã Cara Eu vim derrotar você, cara Eu duvido que você consiga Cara Só me fala uma coisa O que que tá acontecendo? Ah, cara Eu já não tô aguentando mais Essas dimensões Elas são loucas Elas estão cheias de ultra bichas E eu vou conseguir todas elas O que? É, cara Eu não aguento mais isso Eu quero voltar a minha vida Tá Cadê o Guten? Ah, você tá aqui atrás Esse cara é maluco, Luiz Cuidado Cara, eu tô percebendo Ele tá doidão mesmo Seu pangaré Não falem assim Depois de vocês ficarem um tempo aqui Vocês vão perceber do que eu tô falando Você já era louco Que velho Vocês que são loucos O que que vocês tão fazendo aqui? Tá, mas eu falo Curando a sua esposa Que não existe E a Luzamine? E a mãe da Lula? Ela está aqui Mas ela tem que voltar comigo Ela não pode ficar aqui Ela quer o seu galhão E o Lunala Babaca Tá bom Então eu vou atrás dela Porque aparentemente você Aparentemente você não quer Não quer mais nada Em relação a isso Então O que? Cara A gente for atrás dessa mulher mesmo A gente tem que levar esse cara com a gente Não, deixa ele ir mesmo Eu acho que ele não precisa de Ele vai morrer Cara Ele é do mal E daí Pessoas do mal também tem coração Você idiota A gente traz ele de volta então Pra dimensão Tá bom Só assim eu vou Eu só quero sair logo Tá bom então Então A gente leva Viu Guzman Eu espero que você se redima Como líder da equipe caveira E faça a equipe caveira ser do bem Quando a gente voltar Eu jamais farei isso Eu sou líder da equipe caveira Eu não posso fazer isso Então nesse caso Eu vou ter que te levar pra equipe cadeia Guzman Cara Eu vou ser péssimo com piadas Tá De qualquer forma cara Então A gente leva A gente vai ver agora se a gente consegue Convertir Tá bom Tá bom Tá bom Vai logo cara Vamos lá Gutem Cadê o Garcia Ele sumiu cara Garcia não passa de um vacilão Eu tô vendo Então Vamos que vamos Cara A gente tem que achar a Luzamini Agora Parece que a gente encontrou Gutem Caraca Aê Luiz O que? Você parece um idiota Voando com esse pokémon aí Cara Eu não pareço nada Para de falar essas coisas Luzamini O que você tá fazendo? Você tá conseguindo voar agora? O que que é isso? Eu me infundi agora Com as ultra bestas E eu me tornei A treinadora mais forte Desse mundo O que? Você infundiu com as outras bestas? Luzamini Gutem Gutem O que você tá fazendo cara? Tá Mas de qualquer forma Eu e Gutem A gente veio aqui Para te parar E a gente Eu no caso Vou derrotar O Gutem Vai ficar aí só assistindo mesmo Mas Tudo bem Gutem A gente tem que derrotar ela Pelo bem do mundo Cara Cara Eu não preciso derrotar ela Se eu derrotar ela Eu posso te excluir você Junto sem querer Então é melhor você usar Seu poder fraquinho Que não destrói nada Uou O que que você tem aí Que você derrota aí Só um sogaleu? Eu acho melhor Eu guardar esse seguido Para mim Então tá Então Luzamini É agora A batalha final Vai Palossande Vai Vamos lá Palossande Vai Use hipnoses Toma essa O que é isso Goten Você tá ficando doidão Cara Tá Seu Seu Estaca-Taca aí Tá hipnotizado já E você aparentemente Tá usando uma outra besta Parecida com aquelas Que a gente viu lá embaixo Né Goten Luzão O que? Vai Vai Pesadelo Palossande Vai Não Não Foi efetivo Não Tá Então eu vou usar Droga Poder da terra Oh Boa Palossande O que? Tô com uma dúvida aqui Fala cara Você falou assim Pra mim Você só tem um sogaleu Cara Você tá usando um Palossande Lógica Ele é forte Agora um Buswole Outra outra besta Ela tem muitas outra bestas É, mas essa daí é do tamanho do Bruno Cara, parece mesmo Tá, mas de qualquer forma Essa outra besta a gente realmente já lutou contra Uma lá na outra dimensão Mas tudo bem Vamos lá, use hipnosis Paulo Sante Ele deixou meu Pokémon congelado Você jamais derrotará As minhas ultra bestas Tá, eu não tenho escolha Vai Lankerrock Vamos lá, amigão Eu tenho triado vocês Caraca, você não tem escolha A não ser trocar no caso, né, cara Minha escolha Luizão, vai com seu Lankerrock e mostra pra essa velha O que é bom pra tosse, xarope Cara, no caso meu Lankerrock já foi, né Mas vai, Raichu Use investida, trovão Cara, esse basbolo é muito forte O que que é isso? Tá, use choque do trovão Boa, Raichu Caraca, hein, parece Pikachu Foram duas ultra bestas até agora Mas você ainda tem que derrotar quatro Ha, 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 ha Hã? Quatro ainda? Quatro ainda? Quatro ultra bestas Uh, vamos lá Use choque do trovão Oi Boa 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 Use seu lendário Palocente Ah, não, mano Tá, eu derrotei mais um Derrotei mais uma outra besta, Goten Eu tô indo muito bem Eu tô indo muito bem, na verdade Quantos ultra Luiz ainda tem, velha? São três ainda, seu idiota Quatro? Três, três Ah, tá, não é quatro Use ataque rápido, Raichu Não fez nada Vai Tá, eu tenho dois pokémons Isso, Luiz Cara, isso porque eu tô perdendo Tá Eu tenho dois pokémons Que caíram E um que tá praticamente inutilizado Porque ele tá congelado Então Vai, incineroar Ah, Luiz Que batalha engraçada, cara Ah Tá, use Bulk Up Cara Spray ácido Tá bom Não, deixei cair Cara Porque a bola caiu embaixo, Luiz Vai lá pegar Não, cara Tá Use o Trash Caraca Droga Ela derrotou o meu pokémon Tá Ai, que saco, cara Eu só tenho o meu roupa Palo Sanji E o meu Lunala Eu vou de roupa Vai Beleza Barreira de luz Vamos lá, roupa É, vai Eu sei que você consegue, amigão Use Raio psíquico Uou Boa Boa Maneiro, hein Cara, eu perdi meu boné já tem um tempinho Eu nem sei onde é que tá mais o Goten O Gus Lord Caraca Uma outra bicha gigante, Goten Você já viu uma, né Aparentemente Sim, do tamanho dessa mãe Cara, que se der errado aí essa sua Mas vai Use Ai, caraca Ele foi mais rápido Use barreira de luz Vai, vai, amigão Vamos Opa Vai, vai, vai Ô, Luiz Beleza, cara Valeu Opa, por favor Aguenta Opa Use Raio psíquico Não afeta Não afeta Não? Ai, que droga O meu roupa é quase inútil Contra esse cara, então Contra esse Gus Lord Boa É bem dele, Luiz Ai, vai, vai, vai Por favor, Opa Ataca, ataca Cara, você quer Me usa um ataque diferente Vai Cara, eu não tenho outros ataques Sem ser psíquico Eu não tenho outra escolha Eu vou ter que trocar Eu vou ter que trocar Tá Pra qual? Pokémon que a Lola me deu Lunala Vai Nossa, Pokémon Triângulo Beleza, Lunala Vamos lá Use pulso do dragão Boa, Lunala É um bom Pokémon Foi a Lola que me deu Então eu vou fazer um Ótimo uso dele Ele vai me levar A grandes vitórias Então Mete porrada Mete porrada Use pulso do dragão Vai Valeu, Luiz Valeu, cara Valeu, Goten Beleza É o último Pokémon Ai, ai Aonde tá minha Pokébola, velho? É um Kartana, cara Bom É outro travesta, aparentemente Então Vamos que vamos Lunala Kartana? Kartana, cara Eu vou acabar com um golpe Pelo menos vou tentar Use ataque do céu Fatinha, fatinha Luiz Que? Fatinha, Kartana Fatinha, Kartana Tá, cara Eu vou fatiar Vai, 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 vai Vamos, vamos Tá Ele precisa de um turno pra atacar Uh, foi quase Tá Vamos finalizar agora Vamos finalizar agora Você jamais ganhará, garoto Use pulso do dragão Vai Eu Perdi Mãe Lola, você tá aqui Filha É Você Você mudou muito de um tempo pra cá Você foi pro lado sombrio Filha Eu Sinto muito por Tudo Mas mãe Eu acho que todas as pessoas merecem uma segunda chance Eu sei que você errou em muitas coisas Mas eu estou disposta a te perdoar Tudo bem, filha Obrigada É Vocêγや Hoje é Você é Eu 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 Legenda Adriana Zanotto